Hoje decidimos contar toda a verdade sobre Jaden Smith, sua carreira, suas façanhas, suas últimas notícias, mas também o lado mais sombrio do personagem e as razões das muitas controvérsias que o cercam. Vamos começar! Assim que ele pisou no show business pela primeira vez, Jaden Smith teve tudo o que precisava para ter sucesso. Um rosto angelical, um talento inato para atuar e, acima de tudo, um sobrenome que sacudiu Hollywood. Jaden Christopher Sire Smith nasceu em 8 de julho de 1998, em Los Angeles, Califórnia. Ao contrário de sua irmã Willow e seu meio-irmão Trey, Jaden fez sua estreia cinematográfica aos 4 anos de idade e esteve constantemente no centro das atenções desde muito jovem. É normal, pode-se dizer. Quando se tem um pai chamado Will Smith e uma mãe chamada Jada Pinkett, é difícil escapar dos holofotes. Tornar-se ator é esperado. Assim, Jaden mergulhou no mundo do cinema e rapidamente encontrou seu lugar na frente das câmeras. Assim, em 2002, ele começou com uma aparição com seu irmão mais velho no filme Homens de Preto 2, mas ele passou quase despercebido pelo público. Foi somente quando ele interpretou o papel de Christopher, o filho de Chris Gardner, no filme Em Busca da Felicidade, com seu pai, que Jaden se tornou uma verdadeira celebridade. Esta performance, considerada grande e excepcional, também rendeu ao jovem ator o prêmio de melhor performance no MTV Movie Awards. Em 2008, Jaden aparece novamente no filme O Dia em Que a Terra Parou. Dois anos mais tarde, o filho mais novo de Will Smith voltou à tela grande, desta vez para o filme Karate Kid, ao lado do ilustre Jackie Chan. Uma atuação prodigiosa que o fez passar de ator em ascensão para ator confirmado em apenas algumas semanas. O filme foi um enorme sucesso nas bilheterias americanas quando foi lançado em 2010, e se foi tão apreciado, é principalmente graças ao desempenho de Jaden. Entretanto, mesmo os maiores podem cometer alguns erros ao longo do caminho. Jaden estava filmando ao lado de seu pai no filme Depois da Terra, que foi considerado como a maior decepção cinematográfica americana do século. Este filme de ficção científica, lançado em 2013, também foi um verdadeiro fiasco financeiro, pois permitiu que seus produtores desembolsassem apenas 60 milhões de dólares para um orçamento de 130 milhões de dólares. Jaden e seu pai na época foram fortemente criticados por suas atuações medíocres, indignas de grandes atores americanos. Na verdade, Jaden tinha até recebido o prêmio Ritzy de Pior Ator de 2014. Um grande desastre para a família Smith, cujo pai passará por um longo período de escuridão após este infeliz episódio. Quanto a Jaden, este fracasso artístico marcará o fim brutal de sua carreira cinematográfica, mas também o início de outra. Ignorado pelos produtores de Hollywood, Jaden Smith dedicou-se ao que ele realmente gostava, música e design. Além disso, ele não esperou pela sua falha cinematográfica para colocar os pés em outros campos. Em 2012, Jaden criou uma marca de roupa masculina, Misfits, em colaboração com seus amigos Moisés e Matteo Arias. Jaden então mudará sua capa de atuação para a de modelo, estilista e designer de moda. Graças a seu sucesso, ele verá seu nome ser introduzido no mundo da moda, notadamente tornando-se uma musa para a famosa marca de luxo francesa Louis Vuitton em 2016. Um forte defensor do meio ambiente, Jaden Smith também é um empresário que fundou uma empresa de água mineral ecologicamente correta, que ele engarrafa em garrafas de papelão biodegradável e é amiga do planeta. Sua ideia foi recebida com entusiasmo e muitas pessoas a abraçaram. Tem sido um verdadeiro sucesso, sem trocadilho. Em paralelo a todas essas atividades, Jaden sempre teve, como seu pai, um pouco de amor pela música. Assim, em 2010, ele se lançou oficialmente a ela, colaborando com o cantor Justin Bieber para o sucesso Never Say Never. Dois anos depois, o pequeno Jaden voou com suas próprias asas e lançou sua primeira mixtape de 18 faixas, intitulada The Cool Cafe, Cool Tape Vol. 1. O segundo volume foi lançado dois anos mais tarde. Em 2017, ele lança seus dois álbuns Sire e Ares em intervalos de dois anos. Ao mesmo tempo, ele reaparece na tela grande. Assim, ele empresta sua bela voz ao personagem principal da série de TV Neil Yokio. Em 2018, ele desempenha o papel de Devon no filme Skate Kitchen. Jaden Smith sempre gostou de alternar entre filme e música. Em 2019, novos rumores sugeriam que o filho de Will Smith estaria lançando um sucesso de colaboração com o rapper belga Hamza. Desde o lançamento de sua mixtape, 1994, em 2017, Hamza tem sido um sucesso fenomenal. Ele foi para os Estados Unidos para gravar e finalizar seu álbum. Lá, ele certamente teria contatado vários artistas, inclusive Jaden Smith. Além disso, em 2019, o rapper havia postado em sua página do Instagram uma foto na qual ele apareceu acompanhado de Jaden, lado a lado em um estúdio de gravação. Na época, o post tinha incendiado a rede por algum tempo. Muitos estavam esperando uma revelação sobre uma suposta nova colaboração. Enquanto isso, não havia mais notícias sobre o assunto. E a foto foi até removida da página do rapper belga. Ótimo, porque Jaden tinha outros peixes para fritar. Em 2020, o ator pôde rodar o filme Life in a Year ao lado da sublime Cara Delevingne, na qual ele desempenha o papel principal. No lado da música, Jaden também não tem estado ocioso. Ele conseguiu lançar, naquele mesmo ano, o terceiro volume de sua mixtape, Cool Tape 3. Uma mixtape que atraiu claramente o cantor canadense Justin Bieber, que recentemente expressou publicamente sua admiração por Jaden. Na verdade, o intérprete Baby apoiou Jaden Smith, compartilhando uma de suas canções em sua conta do Instagram em suas histórias. Ele também disse que amava, especialmente a canção Young in Love, e que também era uma verdadeira paixão musical para ele. E a julgar pelo emoji Justin Bieber, que costumava acompanhar sua história, você pode imaginar que o jovem cantor é um grande fã de Jaden. A paixoneta de Holly Baldwin não hesitou em identificar o artista em questão. Para mostrar seu apoio, Não é a primeira vez que o cantor canadense carrega uma das músicas de Jaden para a plataforma. Uns dias antes, o artista solitário compartilhou novamente Sunburn em uma história. Será essa a sua maneira de pedir outra pequena colaboração? O tempo dirá. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Vamos continuar. Aqueles que seguem de perto a decência de Will Smith saberão que ele não parou de falar sobre sua vida amorosa desde o início. Neste caso, sobre suas histórias do coração. A vida amorosa de Jaden Smith tem sido no mínimo agitada, devido aos numerosos relacionamentos que ele teve nos últimos anos. Suas relações com algumas das estrelas do momento criaram muita controvérsia e ainda estão fazendo ondas nos tabloides. Em 2013, Jaden Smith foi visto nos braços de Kylie Jenner, no qual ele namorou por um tempo. Mas sua relação seria curta, pois os adolescentes deixariam de se ver a pedido do pai de Jaden. Na verdade, Will Smith não tem a família Kardashian tanto em seu coração e deixou isso claro para seu filho. Ele acredita que as irmãs Kardashian seriam más companhias e não queria que seus filhos fossem associados a esta família. Não muito simpáticos. No entanto, Jaden e Kylie ainda seriam muito bons amigos. Não importa, porque enquanto isso, Jaden encontrou o amor novamente. E não apenas uma vez. É claro que não podemos evitar falar sobre esse famoso episódio quando o ator revelou durante o concerto que estava em uma relação com o rapper Tyler, uma declaração que o criador foi rápido em negar para silenciar os rumores mais selvagens. Até agora, ninguém realmente conhece a natureza do relacionamento de Jaden Smith e Tyler, pois os dois homens pareciam se contradizer na época. Quando Jaden foi convidado em um programa de rádio, ele disse que The Creator era seu namorado, mas que não queria contar ao público em geral. Quanto a Tyler, embora ele tenha negado repetidamente essa afirmação, ele parecia admitir implicitamente em sua letra que tem uma atração por meninos, especialmente com sua canção I Ain't Got Time. Esta foi uma afirmação verdadeira, ou foi simplesmente uma mascarada orquestrada pelos dois homens para criar um burburinho? O mistério permanece. Após seu curto caso amoroso com Kylie Jenner, o jovem prodígio do rap teve várias namoradas. Estamos falando da modelo Sarah Snyder, com a qual ele se juntou em agosto de 2015. Naquela época, eles eram inseparáveis e formavam um casal muito próximo, mas finalmente se separaram em 2017. Um mês depois, o ator deu o nó com a atriz Odessa Adlon, mas novamente, o relacionamento deles não durou muito. Mas não se preocupe com ele, porque desde que terminou com Odessa, Jaden parece ter encontrado o amor novamente. Sim, o artista da febre da cabine não é mais um coração para ir, a partir do final de 2020. Desta vez, o ator parece estar apaixonado por uma jovem chamada Seb Zada, o Daily Mail publicou fotos do rapper acompanhados da linda Seb, uma jovem modelo. Ele parece ter um ponto fraco para os top models. Para esse passeio romântico, os dois pombinhos tinham ido ao cinema em Los Angeles antes de conhecer seus amigos. Sabrina Zada, seu verdadeiro nome, nasceu em 18 de junho de 1999 em Houston, Texas. A jovem mestiça é uma bela mistura de origem filipina, chinesa e hispânica. Não sabemos muito sobre ela, exceto que ela também gosta de pintar o cabelo ou usar perucas e tecelagens rosa, cinza ou loiro platinado. Pelo menos desta vez, ela vai com seu amor. Durante sua carreira escolar, Seb Zada se formou em uma escola vocacional em sua cidade natal com um diploma técnico. Ela então continuou seus estudos na Texas State University antes de mudar-se para Hollywood para tentar a sorte. Hoje, a namorada de Jaden é uma grande influencer do Instagram. Com 587 mil seguidores, olhando as fotos que ela publica na plataforma, você pode rapidamente entender o que atraiu Jaden. Os dois pombinhos parecem pertencer ao mesmo mundo. Graças a seu estilo único e arrojado, assim como o de sua paixoneta, a SAB foi rapidamente descoberta. A jovem assinou o contrato de modelagem com a agência LA Models depois de se mudar para Los Angeles. Se tudo está bem no lado do coração no momento, parece que Jaden Smith está passando por um pequeno período de estresse. Na verdade, o cantor e ator de 22 anos admitiu que nunca soube realmente o que era ansiedade. Até recentemente. A atual pandemia do coronavírus fez ele sentir uma alta ansiedade até o momento. E Jaden declarou recentemente que se enfatizava sobre tudo. Entretanto, não podemos dizer por que o jovem rico está se sentindo tão estressado. Afinal, o dinheiro não é tudo, mesmo quando você está se afogando em uma montanha de dólares. Além disso, se você quiser saber como ele gasta seus milhões, convido-o a assistir o vídeo Como Jaden Smith Gasta Seus Milhões em nossa página. O que você acha de Jaden Smith? Diga-nos nos comentários se você gostaria de estar no lugar dele. Mal podemos esperar para ouvir o que você pensa dele. Jaden Smith Gasta Seus Milhões Jaden Smith Gasta Seus Milhões